Jesus Iberê E esperança Jesus morreu Pra nos reconcilia Sucitou Mostrando o seu poder Essa é a razão Para o meu mar Ação da dedica A nossa vida E nos postaram Diante do reino Que se entregou Por nós Que se entregou Por nós Teu humilhar Em nossos corações Teu prazer Amigo e nome Teu humilhar Teu humilhar Teu humilhar Teu humilhar Teu humilhar Aleluia 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 Amém